Baleias estão entrando na criptomoeda Shiba Inu, isso aqui já é um ternômetro galera que está chegando para o marketing, então vocês estão vendo aqui baleias entrando na criptomoeda Shiba Inu, outra coisa que eu vou falar para vocês, taxa de queimas da criptomoeda Shiba Inu está disparando e também o preço da criptomoeda Shiba Inu está começando a ter uma reação, a gente está vendo pessoal que o Bitcoin está passando de 30 mil dólares, eu tinha falado que para vocês há uns dois meses atrás que o Bitcoin poderia ter uma alta aí no finalzinho do ano e está acontecendo e também essa alta não é ainda o final, é o começo da alta, eu já falei para vocês que poderíamos chegar a 47 mil dólares, o criptomoeda Bitcoin e também o Ethereum, diante disso a gente fez pool farmers aqui para ganhar rendimento, a gente ganhou, pegou essa movimentação de alta e também a gente já tem comprando aí há um bom tempo aí a criptomoeda Shiba Inu e a criptomoeda Boni, o Boni ainda não ganhou aquela alta tão grande que a gente espera, mas o Shiba Inu vem ali dando uma resposta do fundo ali que a gente comprou, a gente comprou e se posicionou, para quem está comprando Boni galera, é o seguinte, a criptomoeda Boni ainda está ali no fundo, mas deu uma recuperaçãozinha ali legal galera e também a gente vai mostrar para vocês sobre a questão dessas baleias que estão comprando muito, mas antes galera, está acabando a pré-venda aqui da criptomoeda DeFi 2.0, então falta apenas um dia e três horas e depois eles vão fazer o lançamento dessa criptomoeda importantíssima, você está sabendo dessa criptomoeda, é uma criptomoeda incrível do mercado aí, ela tem parceria com várias corretoras, ela tem parceria aí com vários CEOs de criptomoedas grandes gigantes, então se você quer participar dessa pré-venda, já arrecadaram mais de um milhão e seiscentos mil dólares, falta pouco aí para eles terminar a pré-venda, não vão conseguir bater a meta aqui, mas você consegue comprar não só na rede da Binance, na rede da BSC, na rede da Poly, você consegue comprar também essa criptomoeda, e agora né pessoal, falta poucas horas, poucos dias para acabar, amanhã encerra aí, bem dizer, amanhã e mais de três horinhas aí, acaba aí a pré-venda aí, vai estar encerrado aí, depois quem comprar, você vai esperar três meses para conseguir aqui, começar a pegar o token antes de listagens, com certeza em grandes corretoras, eles estão fechando em grandes parcerias até com o SpaceX, Tesla, os caras estão poderosos galera, até o Ciseta Bind já tweetou, retweetou sobre eles, olha aqui ó, os links estão aqui na descrição do vídeo, galera, voltando para a criptomoeda Shiba Inu, a criptomoeda Shiba Inu aumentou a queima, as balias estão correndo para comprar, e também outra criptomoeda está chamando a atenção no mercado, que é a XRP Hypo, por que que eu estou falando dessa criptomoeda, a gente investe em Shiba Inu aqui no canal, mas também a gente fica de olho nessas outras tendências, que são o XRP por exemplo, o que acontece, a XRP galera, a gente sabe que ela está com um processo lá dentro da SEC dos Estados Unidos, mas a XRP, ela vem ganhando notoriedade para esses dois fundos de investimentos gigantes, chamado BlackRock e JP Morgans, estão, tem muita gente dizendo lá nos gringos, que eles estão muito silencioso, estão quietinho, e pronto para adquirir muitos desses ativos, bilhões e bilhões de dólares, nesse ativo XRP, que eles acreditam que essa XRP seja uma das criptomoedas na próxima corrida dos touros, eles estão especificando que o potencial de aumento do preço da XRP é chegar a 79 centavos de dólar, agora pessoal, nos finalzinho dando, então a gente pegar aqui a XRP, é uma dica para vocês ficarem de olho e também dividir aí o seu portfólio, nós estamos com ela aqui a 52 centavos de dólar por unidade da criptomoeda XRP, então, se entrar mesmo essa corrida de touros em cima da criptomoeda XRP, teremos uma grande alta, mas a gente vê que a criptomoeda XRP já está tendo a resposta de baleias, 31 milhões de dólar comprado, então, muita grana, mais de 4.55 trilhões de criptomoedas XRP sendo comprada entre carteiras anônimas, elas estão também direcionando em outros lugares, então, esses dados fornecidos pelo Watt Alert, isso aí é uma enxurrada de transferências, movimentações e eles não conseguiram identificar, porque tem carteira que é, eles conseguem saber quem é, se é The Binds, se é de corretor ou não é, eles não conseguiram identificar essas carteiras, será que os desenvolvedores fazendo alguma coisa? Falando de desenvolvedores da Shiba Inu, os desenvolvedores da Shiba Inu também estão aí querendo fazer uma atualização grande na ShibaSwap, ShibaSwap é a antecessora da Shibario, ShibaSwap é uma plataforma de troca descentralizada, esse desenvolvedor Beto Kuzama falou aqui que agora, né, eles estão trabalhando duro ali para conseguir mudar ali a ShibaSwap e ele não colocou o que ele vai fazer, mas ele falou que tem a ver com algumas coisas novas que estão chegando na Shibario, ShibaSwap é esse site aqui, ó, é um site mais ali para você fazer stake in Boney, é uma das opções para você fazer stake in Boney e tem outra opção que todo mundo está utilizando agora, o que ele quer utilizar que é a Shibario, que é onde você vai ter a Ledex e ele fala que o objetivo da atualização é também chamar mais atenção na comunidade e tem a ver com diretoria de marketing do Token BediEye, que tem uma parceria com a Shiba Inu e que visa resolver qualquer problema dentro da bolsa, especialmente Shiba Inu mencionou e implementaria essas mudanças na próxima semana, embora não tenha fornecido detalhes específicos do que seria, eu acredito que deve ser alguma coisa na inteligência artificial junto com o BediEye, né, a gente sabe que o BediEye está trabalhando na inteligência artificial e a ShibaSwap ali, ela, muitos investidores ficaram na ShibaSwap, a gente pegar aqui informações aqui no Defileama, a gente vai saber quantos investidores tem na ShibaSwap, ainda tem investidores que estão lá com dinheiro dentro da ShibaSwap, então é bem interessante a gente saber quantos milhões de dólares tem lá e eles com certeza querem, eles querem arrecadar dinheiro, né, galera, arrecadar dinheiro para dentro ali do projeto da Shibario, consequentemente eles vão conseguir arrecadar alguma coisa ali para o Shibario a mais, pegar esses investidores e dizer, pessoal, vamos tudo lá para dentro da Shibario, lá da Shibario está funcionando melhor alguma coisa assim, a ShibaSwap tem milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de dólares e a Shibario ainda não está com essa capitalização grande, não está entrando dinheiro por enquanto, por enquanto é só se arrumando ali para poder fazer uma coisa grande, principalmente com inteligência artificial, então a gente vê que o Shibario ainda está com 668 mil dólares, é pouco, tá, a gente pega aqui outras redes agora, ainda mais que essa alta que está acontecendo no mercado, a rede Arbiton vem dominando, 1 bilhão e 700 milhões de dólares, muita grana, a rede Polygon também está perto de 1 bilhão de dólares, então 600 mil somente Shibario é pouco, 600 mil dólares, então meio pouquinho aqui, 600 mil dólares aqui a Optimus, então há 600 milhões de dólares, né, é milhões, tá, pessoal, milhões, então 10 vezes mais que a Shibario, então a Shibario precisa trabalhar muito e o Ethereum 20 bilhões ali, as DEX da Ethereum dominando aí totalmente o mercado de cripto, então fica atento a essas cripto-média aqui, galera, é boa para pegar uma alta e o Bitcoin ainda vai parar, como eu falei para vocês, já fiz uma análise do Bitcoin para vocês aqui, vou recapitular para vocês o Bitcoin, a gente sabe que o Bitcoin pode chegar a 37, 40 mil dólares aí, fácil, fácil, se continuar essa alta, ah, mas o que está acontecendo que está tendo alta? balanços de empresas no final do ano, galera, trazem aí investidores a comprar uma Bitcoin e também esses smartman não queriam deixar o preço do Bitcoin cair e podem levar o Bitcoin até 31k, como eu falei para vocês aqui na primeira pegada, que é a primeira resistência, depois eles vão tentar fazer o Bitcoin capturar lá em cima, porque tem dinheiro aqui em cima, galera, 47 mil dólares que tentar estopar a galera que está apostando em short aqui, né, estopar essa galera, 47 mil dólares, isso aí pode acontecer no final do ano pela movimentação de entrada de grandes players no mercado aí e também aprovações de possibilidade, aprovação de ETF muito grande aí para o ano 2024 e também comprar no fundo é bom, né, galera, eu comprei Ethereum no fundo, comprei Bitcoin nesses fundos e também acumulei muita Shiba, muita Boney, ainda há tempo de acumular Shiba e Boney porque podemos ter altos aí, depois que tiver alto não adianta vir, ah, meu Deus do céu, agora eu quero comprar, não vai dar tempo, galera, então, ah, o momento certo que você está se posicionando esses ativos que estão aí embaixo é exatamente isso, eu falei também na última aula, no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre o Pólico, uma Tic, né, que estava em fundo, era bom estar comprando e aí que aconteceu com o Pólico aí, galera, e eu comprei, tá, pessoal, então fiz mais uma lucratividade aqui em Pólico, então a exposição do mercado está dando certo, estou conseguindo fazer muito, mas muito lucro mesmo aqui, galera, com essas exposições aqui de essas pequenas altas que está tendo no mercado, parece que é o fundo do Bitcoin, ninguém sabe ainda, ninguém consegue comprovar, mas parece que é um fundo, então estamos aproveitando aí. E lembrando vocês, galera, Boney ainda está no fundo e Shiba está no fundo, aproveitar aí e acumular esses ativos, sempre gerenciando seu risco, que pode ter uma explosão grande aí de Shiba Inu, e essa explosão não é pequena, isso aqui é dados que a gente faz análise de trade, galera, não é só chutado, tá, chuta e não acerta, não adianta ficar chutando, que vai acertar uma hora ou outra, mas uma hora ou outra você vai errar e depois se você comprar errado, não vai voltar mais o seu dinheiro para a sua carteira, tá, infelizmente é assim que funciona. Então, essa análise que a gente fez, a gente fez um tempo atrás, a gente fala que pode cortar 2-0 numa possibilidade do Bitcoin bater 47 mil dólares, e isso aqui a gente está reafirmando, então pode voltar aqui daqui uns 2, 3 meses e cobrar aqui da nossa análise, que nós estamos falando uma coisa que é o que a gente estudou, tá, pessoal? Não era o que a gente está chutando. E outra coisa que a gente estudou com uma possibilidade grande do bull market é chegar a ter 10 mil por cento, até mais de 10 mil por cento de alta a Shiba Inu, isso num bull market bem agressivo e com a Shibar bombando, isso tudo junto e com também as queimas de Shiba Inu. Então, isso aqui é a probabilidade que a gente tem para o próximo ano, até o final do ano que vem, e esse ano a gente ficará um bear marketing bem pesado aí, né, galera? Bem forte, que muita gente não esperou, e quem não saiu antes da queda, com certeza aí teve prejuízo, mas a gente avisou várias vezes que não ia ter queda, a gente avisou várias e várias e inúmeras e inúmeras vezes aqui no canal, podem voltar a vídeos anteriores, antes de ter queda a gente sinalizou, vai ter queda, galera, Bitcoin vai ter queda em Shiba, vai ter queda em Boney, vai ter queda brusca. E aconteceu as quedas, a gente vendeu tudo na hora, no momento certo, e recomprimo tudo agora no fundo novamente, e vamos coletar alta novamente aí, não sabemos até quando, quantos por cento, o que vem de porcentagem que está dando certo, é bom para a gente ir fazendo lucro. Então é ter paciência. Enquanto a gente vai falando, o Bitcoin continua aí, subindo aí, desenfreado, como eu falei para vocês, até o final do ano, podemos ter uma alta gigante, e muita gente que está com medo vai perder alta, e o próprio Bitcoin, ele educa financeiramente a gente, porque lá no ano de 2022, no ano passado, ele estava lá bem quietinho, 15 mil dólares, ninguém deu bola, ele pulou para 30 mil dólares, agora como estamos vendo agora, daqui a pouco ninguém vai dar bola, vai pular para 50 mil dólares, como a gente está projetando, galerinha. Vou ficando com o vídeo, é isso aí, valeu. Tchau, tchau, tchau.